a galera no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Nintendo Switch eu comprei um para eu tá utilizando e nesse vídeo vou falar para você se vale a pena comprar eu paguei 1700 reais no meu e olha para o videogame que tem diversas funcionalidades tá um preço bacana só que antes de você comprar ele você precisa de saber precisa saber algumas coisas muito importantes então fica no vídeo deixa o like e bora para o vídeo o Nintendo Switch é um dos videogames mais vendidos por todos né vamos assim e a Nintendo ela põe um preço nas suas coisas bem altas né mas se você comprar o Switch o que que você vai receber eu vou dar um resumão do que que você recebe quando você compra o Switch porque talvez você não tenha visto algum box ou coisa do tipo o que que você vai receber essa base o videogame com os dois Joy-Cons já encaixados né você vai ter que encaixar ele não vem encaixado você recebe um cabo HDMI um adaptador para controle para você encaixar os Joy-Cons dois adaptadores Zinhos para você transformar os Joy-Cons cada um em um controle e também para você utilizar em jogos motion e a base carregadora do seu aparelho tá então basicamente olhando aí de cima que vocês podem ver nós temos esses itens que estão aí na mesa e mais precisamente o Nintendo Switch também o Nintendo Switch nada mais é do que um videogame que ele você pode fazer downloads e tudo mais aqui em cima a a gente tem botão Power nós temos também botão de volume saída de refrigeração entrada para jogos físicos né e uma entrada para fone aqui também é possível conectar fones Bluetooth então fica tranquilo se você não tem um fone com fio aqui do aqui na parte de trás nós temos saída de alto-falante temos aqui um suporte você para você colocar ele de pé na mesa aí da sua casa então você pode ir na câmera na câmera da frente aqui ó por exemplo eu posso colocar ele aqui na mesa e deixar ele de pezinho por exemplo assistir YouTube por exemplo tá e aqui atrás do suporte nós temos a entrada para cartão de memória porque o Nintendo Switch ele vem com 32 GB de armazenamento se você quiser colocar mais jogos você precisa colocar um cartão de memória classe 10 para não ter problemas de travamento no dispositivo em relação aqui na parte de baixo nós temos a entrada de carregamento e os encaixes para base que tá aqui tá os joycons são removíveis por aqui você pode apertar esse botãozinho puxar eles ó e puxar aqui também então a gente já fica com dois controles você pode utilizar esses joycom por exemplo eu posso vir aqui aqui encaixar esse suportinho e aí ele vira um controle a mais nós temos botões aqui na parte de cima temos o joystick e os botões normalmente com um botãozinho aqui para tirar print dentro do game você pode jogar de dois tranquilamente sem precisar comprar outros joycom isso é muito legal tá então aí você não precisa ficar gastando muita grana já de início né vamos dizer assim só que aí tem um problema né galera joycom não é muito barato só que os games também não são baratos galera nós temos aí jogos bem caros eu vou mostrar para vocês dentro aqui da plataforma aqui a telinha dele é uma telinha eps e ela também é touchscreen aqui por exemplo eu assinei aquele pacote família né deles que você tem direito a os jogos de nintendo 64 nintendinho e super nintendo e também do mega drive então eu posso fazer o download dos games para você jogar por exemplo vou abrir aqui para vocês darem uma olhada do nintendo 64 para a gente dar uma olhadinha tá pedindo para atualizar vou iniciar mesmo assim não deixa então vamos ter que atualizar não deixar ele atualizando enquanto eu mostro para vocês porque faz um tempinho que eu não pego ele porque eu tô fazendo outras coisas então acabo não jogando vamos lá atualização concluída e ele tá reiniciando fez uma atualização de sistema que mais eu posso mostrar para vocês aqui aqui vamos mostrar a base né aqui na base vamos lá essa base aqui nós temos duas entradas usb aqui na lateral aqui na parte de trás ela abre para você colocar o conector adaptador saída HDMI para você conectar na televisão e mais uma entrada usb beleza única coisa que você precisa fazer para conectar ele ele estando na televisão é só chegar aqui ó e soltar o videogame aqui ele já vai realizar a conexão com a televisão não precisa mudar nada não precisa apertar nada tá vou deixar aqui de lado vamos voltar aqui para o videogame ligar aqui eu vou entrar aqui no nintendo 64 lá aqui eu vou mostrar para vocês um resumo tá do que tem para você ter uma ideia aqui ele tá falando para mim apertar os joycon então vamos apertar aqui porque tá fora né ele tá pedindo aqui para gente apertar a beleza a beleza vamos deixar o joycon aqui para mostrar para vocês agora ele tá mostrando aqui para gente que adicionaram algum jogo né vamos ver aqui novo jogo para redirecionar eu não quero isso vamos voltar aqui aqui ó e dá para gente mudar a ordem volta meu querido deixa eu encaixar os joycon para ficar mais certo aqui né eu já abri o game para vocês terem uma ideia a gente voltar eu clico aqui aqui ó e vou voltar aqui ó apertar mão de pausa seleção de jogos então a gente tem aqui vários games eu não vou ficar falando um por um você pode dar uma olhadinha aí ó adicionar o paper Mario aqui nesse videogame nós temos Zelda e algumas outras coisas bem bacana tá vou voltar aqui agora para vocês dar uma uma olhada eu cliquei para abrir o game vamos voltar aqui agora e aqui eu vou entrar agora no Nintendo para vocês darem uma olhada vou fechar aqui aqui só um resuminho de como e quais jogos você tem aí para jogar tá se você assinar o plano é claro esse plano aqui tem um custo mensal vou deixar na tela o custo para vocês terem uma noção mensal não né anual praticamente então aí não é muito barato mas se você curte jogos ó de mais antigos você tem muitos games dá uma olhada tem bastante jogos jogos que fizeram muito sucesso né aqui no Super Nintendo vamos entrar agora para gente dar uma olhada e depois eu vou entrar no Mega Drive também para mostrar para vocês e depois eu falar se vale a pena na minha opinião assinar esse plano tá porque ele também te permite jogar online e salvar os seus seios na nuvem aqui nós estamos aqui no Super Nintendo temos todos esses quentes adicionar esses dois os games mais novos que eles adicionam eles deixam grandão aqui na parte de cima a gente tem todos esses games aí se quiser dar uma pausa para você ver tem que estar fotos que eu sei que é bem conhecido e agora vamos passar para o Mega Drive vamos lá eu baixei Zelda Asphalt 9 Assassin's Creed eu baixei não né eu comprei tem alguns jogos gratuitos como Asphalt 9 eu vou mostrar lá na na loja para vocês que tem alguns jogos gratuitos se você não tiver condições de comprar jogo de imediato aqui nós temos já o dos Super Nintendo Super Nintendo Mega Drive não são muitos né mas tem vários jogos bem conhecidos esse Sonic 2 é bem legal também então agora deixou só mostrar para vocês eu tenho a sorte 9 que é gratuito temos Assassin's Creed Civilization 6 Zelda aplicativo do YouTube Pac-Man 99 gratuito Fortnite também e Bomberman ó Fortnite gratuito Bomberman é gratuito Pac-Man é gratuito e temos Asphalt 9 gratuito já são quatro games se a gente entrar aqui na loja vamos entrar na Nintendo e-shop a Nintendo e-shop aqui você consegue comprar e também fazer download de jogos e aplicativos gratuitos tá a gente pode entrar aqui aqui nós temos a gente não tem um console muito rápido às vezes ele dá uma engasgadinha na hora de carregar né vamos entrar em grandes ofertas um filtrar aqui ó filtragem vamos colocar aqui faixa de preço gratuito o que que tem gratuito aqui nenhum resultado porque essa essa página estamos aqui não deve ser os que tem tudo vão ficar em procurar aqui em cima que ele deve me dar a opção aqui ó conteúdo extra faixa de preço aí ele vai me dar tudo que tem na loja gratuito tá então aqui ó nós temos as faixas de preço e aqui embaixo tem o gratuito tá vendo a gente clica aqui ó em ver mais são 38 itens gratuitos tem Pokémon Unity Fortnite Asphalt 9 Super Kirby Clash o que é que eu já tenho Brawlhauer Rocket League Tetris aplicativo da Twitch Sky Filhos da Luz isso aqui parece legal Pokémon Home Apex Legends o Superman vou passando aí que tem bastante coisinha ó Smite temos aí Pokémon Café Remix World of Tanks bastante coisa gratuita esses daqui eles são gratuitos se você assinar o plano tá então se você tentar baixar ele vai baixar mas na hora de abrir ele vai dar erro tá bom então aí nós temos bastante coisa para você ter uma ideia de preço do Nintendo Switch vamos voltar aqui porque aqui eu vou mostrar tudo porque eu não sabia sobre essas coisas é legal você saber vamos lá vamos entrar em destaque são os jogos mais comprados vamos lá vou ver destaque a ação Among Us tem alguns jogos gratuitos é 90% off às vezes eles fazem umas promoções meio doida tem GTA para você comprar Zelda se a gente clicar no Zelda aqui ó Skyward Sword tá meio lento tá vendo se eu clico muito rápido e dá umas trabalhando 299 a faixa de preço dos jogos sem promoção é de 200 para cima tá galera então não são jogos baratos e não dá para gente craquear né GTA Trilogy o definitivo lá tá 300 são jogos bem carinhos então na hora de escolher é legal você dá uma procurada no YouTube o pessoal que joga no Nintendo Switch vai falar se tá bacana você comprar ou não em relação configuração do console você pode entrar aqui dentro nós temos várias coisas bacana modo avião brilho da tela nós temos como mexer bloqueio da tela controle dos pais se você quiser colocar aqui para sua criança jogar temos a conexão de internet wi-fi gerenciar dados ele me mostra espaço disponível no cartão de memória e na memória do console para vocês ter uma ideia como gasta memória né para vocês terem ideia eu tenho só aqueles jogos que estão lá no início e tem tudo isso gasto usuários a gente pode criar mais de um usuário se você quiser então você pode deixar o meu esposa filho e tudo mais aqui é uma conta para você criar personagens Amiibo temos os temas branco ou preto as notificações modo de descanso áudio Bluetooth até conectei os m por pouco de próprio meu fone controles e sensores nós temos algumas coisas aqui para mexer bacana calibrar analógico sensores de movimento configurações da TV caso esteja tendo algum problema e do console aqui tem atualização apelido idioma região e tudo mais tá então aqui nós temos bastante coisa em relação à bateria galera eu peguei o Nintendo Switch joguei bastante Asphalt 9 e um pouco de Zelda a bateria ela dura bem se a gente levar em consideração com um console portátil e tem uma tela relativamente grande na minha opinião a tela dele não traz uma economia de bateria tão grande mas eu consegui ali por volta de 6 horas de jogatina no Asphalt 9 jogos mais pesados que vão puxar mais desempenho vão gastar mais então é legal sempre você levar um carregador com você tá e pelo que eu testei não são todos os carregadores celular que funciona aqui por exemplo o carregador do Nintendo Switch ele tem uma uma voltagem específica tá vendo ele varia de 5 volts 1,5 Ampere até 15 volts 2.6 Ampere então dependendo do carregador que você tiver se não for turbo ele não vai carregar o Nintendo Switch porque ele não vai ter capacidade de carregar ele pelo menos ligado talvez desligado ele consigo então aí não dá para você jogar e também utilizar o videogame ao mesmo tempo que é o que muitas pessoas gostam de fazer tá em relação ao console eu curti bastante porque se você comprar esse console ele tem muitos jogos que dá para você jogar em dupla então se você gosta de jogar em dupla jogar contra alguém brincar e tal é um console muito bacana algo muito bacana também é essa adaptação do controle a gente colocar ele aqui ó ele vira um controle normal para você tá utilizando então é uma experiência de uso inicial muito boa até você ver os preços dos jogos mas assim se você for comprar um jogo por exemplo inicial no Nintendo recomendo você comprar o Zelda e depois você jogando outros jogos gratuitos para intercalando e não ficar enjoado porque o Zelda eu acho que é o jogo mais famoso aqui da Nintendo e é um jogo muito bem bem feito mesmo sendo com gráficos um pouco mais antigos ele é um jogo muito bem bem feito de novo né em relação ao portátil você pode por exemplo colocar ele de pezinho assim ó se você não tiver condições de conectar na TV deixa ele de pezinho aqui e dá um controle para cada um jogar e tranquilo você coloca isso aqui para a pessoa conseguir clicar na parte de cima né porque senão os botões de cima eles vão ficar bem ruins para gente clicar aqui ele já te dá um clique bem mais suave para você tá utilizando tá então se você for jogar sem até dá porque quando eu peguei ele de primeiro não sabia que era para isso você vai ter os dois botõezinhos aqui só que são botões que vão ficar meio ruimzinho de clicar mas se você não quiser levar isso aqui junto dá para jogar não tem problema nenhum tá bom muitos dos jogos que tem ali na Nintendo Switch online no plano deles dá para jogar de dupla contra junto e tudo mais e assim o preço que eles estão cobrando é um preço alto só que se você assinar o pacote mais básico você não tem direito a tudo então aí já é um pouquinho chato né eu vou até abrir aqui para vocês tenham uma ideia vamos lá mostrar para vocês vocês ter uma noção tá Nintendo Switch online tá carregando e vamos lá se você assinar você tem direito a partidas online NES e Super NES dados salvo na nuvem aplicativos para dispositivos inteligentes você pode fazer o download e ofertas especiais que eu não vi nenhuma tá consegui baixar algumas coisas você tem alguns jogos e tal por exemplo pacman 99 você só vai conseguir jogar ele se tiver assinatura se você tiver assinatura porque ele é um jogo online tetris 99 também então você só vai conseguir jogar ele tiver assinatura ele é gratuito para baixar mas não dá para jogar porque ele é online tá então é meio digamos assim enganação vamos dizer assim assinatura vamos voltar aqui ó vamos dar uma olhadinha o preço dela porque eu não sei se o preço vai aparecer porque eu já tenho assinatura talvez não apareça vamos dar uma olhada assinatura individual vamos lá assinatura individual nós temos um mês trinta de um mês vinte reais doze meses sem reais vale mais apenas você pegar o 12 meses sem reais tá então assim se você for pegar compensa você pegar 12 meses só que essa assinatura aqui ela não vem com aquelas o pacote adicional o pacote adicional nada mais é do que os emuladores que eu já havia mostrado e também é uma extensão do animal cross então assim se for só para você assinar essa de cima você só vai ter direito a jogar os jogos online e utilizar praticamente a um servidor da nuvem para salvar seus jogos então vale mais apenas você assinar esse daqui só que ainda é um plano bem caro tá ele não não é um plano barato então você vai precisar aí é digamos compartilhar essa assinatura com outras pessoas porque senão vai sair bem caro o pacote familiar sai 421 99 anual galera é muito caro não sei se vale a pena na minha opinião eu assinei para mostrar para vocês porque se você for muito fã dos jogos de super nintendo talvez valha a pena você tem que colocar no seu bolso se você vai jogar muito eles ou não só que a assinatura é um preço meio fora do normal em relação aos outros joguinhos se você quiser jogar os jogos que você já tem no console tudo comprar você consegue comprar um quase dois jogos se você for assinar assinatura ali é familiar na minha opinião para mim não faz sentido eu assinar esse daqui todo ano assim o primeiro ano talvez o segundo nem assine porque eu não jogo muito os jogos de emuladores eu jogo mais o céu de o asfalto 9 então não são online quando eu quiser jogar o asfalto 9 online que tem a parte online lá aí eu vou ter que assinar pelo menos a de 20 reais por mês que sem reais ao ano então aí vale a pena sim assinar no mais é um videogame muito bacana muito versátil que traz muitas é digamos mobilidades para você que gosta de videogame da Nintendo e traz todos os clássicos né Mario Zelda tudo mais Sonic vale a pena se você é um fã se você gosta de videogames desse estilo você leva seu videogame para muito lugar porque você leva poucas coisas e sem muito peso você pode por exemplo tudo dentro dessa caixinha aqui que vai te entregar uma temos um espaço muito legal tá bom mas assinatura familiar como eu disse não sei se vale tanto a pena eu quero saber de você você acha que vale a pena assinar por 260 reais anualmente para jogar online e para você jogar os jogos de Super Nintendo comenta embaixo no tudo mais esse é o Nintendo Switch o jogo é muito bacana mas que os preços de jogos espantam se gostou do vídeo deixa o like se inscreve em baixo se quiser adquirir o seu link na descrição muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo